Fala galera linda do canal Rolucassete, o canal para quem é louco por filmes E vamos falar dos filmes indicados aí, as premiações, a maratona desse ano E vamos falar de mais um filme, dessa vez Era Uma Vez Um Sonho Curte esse conteúdo, é novo no canal, se inscreva no nosso canal, deixe um monte de like Ative o sininho e bora para falar de Era Uma Vez Um Sonho O filme tem na direção o grande diretor Ron Howard E ele faz uma direção aqui um pouco diferente dos filmes que ele faz Dessa vez é um dramalhão, não tem aquele suspense, aquele clima que ele implanta nos filmes dele Esse filme é um filme um pouco diferente O filme conta a história da família Vance Que é uma família que tem certos problemas ali, com pessoas usuárias de drogas e outros problemas E é um filme que tenta falar do sonho americano convencional De um garoto que sofreu muitos problemas, mas agora está indo para a faculdade e tendo uma nova vida O filme vai falando de filmes da infância Com a atualidade que é ele já adulto, indo para a faculdade Mas ele tem que voltar para cuidar dos problemas da sua mãe Interpretada por Amy Adams, é um papel que gostariam de entregar o Oscar a ela Ela fez um papel que tem tudo para ser cara de Oscar Mas o papel é um pouco forçado Ela faz o papel de uma mulher que está lutando contra os seus vícios com drogas E chegando até a heroína, que é o ponto mais pesado que ela usa Um destaque de forma positiva é Glenn Close, que faz o papel da mãe dela e avó do garoto principal do filme E ela está com uma caracterização muito importante Ela está muito envelhecida Você vê as imagens, você fala uau E ela foi indicada ao Globo de Ouro de 2021 como atriz Então eu acho que talvez, por caracterização, queiram dar e ler algum prêmio para ela Ou pelo menos uma indicação ao Oscar Mas o personagem em si não é tudo isso A caracterização é muito boa, ela está muito bem Só que o filme é forçado demais O filme toda hora tem aquele drama Quer falar de meritocracia Quer falar, criticar o sonho americano Mas com coisas que não dão muita liga O filme tenta mostrar a avó definhando A filha com seus problemas de droga Que interfere na vida do filho que está tentando ir para a faculdade E se ele voltar para cuidar da mãe dele Ele perde algumas coisas na faculdade Então o drama fica meio sem saber de que lado você torcer E não tem nenhum personagem ali que se dá pra passar pano Todos os personagens são meio complicados Mal desenvolvidos E um filme que é um dramalhão que tinha tudo para ser premiado Quando se fala ali de usuário de drogas Ou algo mais pesado assim É tudo que o Oscar gosta de premiar Mas o Era Uma Vez Um Sonho Só deixa esses flames da infância Com as cenas mais atuais O garotinho da infância também está um pouco perdido Ele na atualidade não consegue atuar tão bem também Tem a dramaticidade dele com a avó Dele com a mãe Mas o filme em si não te entrega pontos tão interessantes É aquele filme também que falta um pouco Para quem quer se emocionar Para quem quer assistir um bom drama Não é exatamente o momento Mas é um filme sessão da tarde Muitos podem ser que gostem desse tipo de filme Mas eu acho que a maioria no geral Não vai curtir esse filme A não ser pela atuação de Glenn Close Que é o ponto auge do filme E é o destaque do filme Então ela que está trazendo o filme aí Para uma indicação no Globo de Ouro 2021 E talvez uma indicação no Oscar Então o filme faz parte dessa temporada Muito por conta de Glenn Close Se você chegou até aqui Se inscreva no nosso canal Deixe um monte de like Ative o sininho E vamos falar dos próximos filmes Que estão indicados aí ao Globo de Ouro Valeu galera!